Olá pessoal, a inscrição está aberta, curso de leitura facial, dia 16 de fevereiro, um sábado. Começa 9 horas da manhã até 13 horas da tarde. E a inscrição já começou, ainda tem vaga, as pessoas precisam se inscrever. E quem fica muito longe, pode acessar www.peterliu.com.br, que tem curso online. Bom, a raça humana está deteriorando? Isso é muito sério. Por que eu estou falando isso? Eu estou observando, a cada dia, a gente está acumulando atitudes mais passivas. Eu vou colocar a minha definição, o que é atitude passiva, o que é atitude ativa. Atitudes passivas é aquilo que você exige no ambiente, que faz um favor a você. Por exemplo, está frio, então eu quero aquecedor. Aquecedor é a passiva. Tudo aquilo que é passiva, faz um efeito, mas não provoca a mudança interna. Não é? Está frio, eu quero aquecedor. Está quente, eu quero ar condicionado. Então, eu modifico o externo, mas não muda em mim. Não é? Então, o ativo seria quando é frio, eu começo a mudar a minha alimentação para aquecer. Ou mudar a minha respiração. Minha capacidade de nivelar a temperatura. Claro, você não vai morrer de frio, você vai aquecendo uns poucos e depois também coloca a roupa, mas não de uma vez só. Você tem que provocar alguma mudança dentro de si. Então, esse é o sentido de evolução. Está quente. Então, você aumenta a minha tolerância, aguenta calor para proporcionar conforto. Então, eu mude algo dentro de mim. Eu provoquei um ajuste à expressão genética. Tudo o que provoque uma mudança, por isso que você não reclama, você tenta criar uma virtude dentro de você. Toda vez que você sente dificuldade, você pode pedir ao externo, reclama. Ah, está muito quente, esfria, está muito frio, inferno. Você também pode provocar uma mudança dentro de você. A expressão genética. Quando você sofre muita agressão, quando você faz quimio... O organismo automaticamente muda a expressão genética. Então, você lembra do Reinaldo Giancini que tinha cabelo liso? Quando veio câncer, ficou cléssimo. Depois do câncer. Então, você vê que algo mudou dentro de uma pessoa. Então, isso é um fortalecimento da expressão genética. Isso é o sentido de evolução da raça humana. Então, como se tivesse Deus olhando vocês. Olhando o seu humano. E o que a gente evolui? Então, a gente está acumulando muitas atitudes passivas. Está muito longe. Então, eu vou pegar o carro. Isso é passivo. Você aumenta o conforto, aumenta o transporte. Mas, se dá tempo para você ir até lá, de meia hora, de 10 minutos... Você pode andar simplesmente a pé. Você fortalece o seu organismo. O exercício. Não é? Você pede que alguém ajuda você, é passivo. Mas, se você faz, é ativo. Sempre. Então, sempre você tem que pensar. Algo dentro de mim. A mesma coisa que quando você faz exercício para emagrecer. Isso é uma promoção da mudança genética. Do que tomar remédio, por exemplo. Isso é passivo. Então, o ser humano, a raça humana... Tudo o que é passivo serve uma cobertura de estufa. Aliás, o tênis é uma estufa também. Quanto melhor o tênis for, atrofia mais o seu pé. Então, tudo o que você proporciona conforto... Pode configurar uma estufa. Com o tempo, o ser humano, cada geração ficou mais fraca. E aí, virou alface da estufa. Não serve para nada. Qualquer ventinho, qualquer frio, qualquer calor, ele murcha. Então, o ser humano tem que ser alface fora da estufa. Que aguenta calor, frio, vento, chuva... Passa uma genética mais forte. O alface dentro da estufa, passa uma semente fraca. Passa uma genética fraca. Quando alface fora da estufa, passa uma genética mais resistente. Mais forte. Onde queremos ir? Que direção que a raça humana esta indo? Tem que ir na direção da evolução. Não do atrofiamento. Tudo o que você não desenvolve, atrofia. Tudo o que você protege, atrofia. Então, você sempre entre proteger e desenvolver meio meio. Não pode colocar estufa. Mas, também não precisa ficar doente por causa disso. Você tem que colocar desenvolvimento e proteção razoável. Não pode falar assim, mas eu tenho que me agradar. Tudo o que te agrada, atrofia. Então, tem que desafiar. A gente é como se fosse uma academia. Então, quando você mais treinar, mais desafiar, você se torna mais forte. Quando você é mais forte, você será mais feliz. Então, vamos combinar. Todo mundo toma atitudes ativas. E assim, a gente propaga essa energia. Sempre questiona. Isso é ativo ou passivo? Eu quero ser ativo. E a raça humana começa a melhorar. Ok? Obrigado.